Seguindo com a entrevista com o deputado Nilmair Miranda, que já esteve na Colômbia há dois anos e voltará agora, vamos perguntar quais as consequências que se pode esperar da aplicação do Plano Colômbia. É um plano perigosíssimo para a Colômbia, para a América Latina e para o Brasil. Implicações políticas graves, inclusive ecológicas. Podemos ter implicações ecológicas graves. Podemos ter uma guerra. A possibilidade de guerra estava afastada na América. Guerra entre países. Ninguém pensava nesse ponto. Agora, a partir do Plano Colômbia, pressionada pelos Estados Unidos, nós temos essa possibilidade de uma guerra em nosso continente. Isso é terrível. Só isso deveria servir para a gente fazer uma mobilização continental para nos opor a isso. Então, a viagem à Colômbia, a próxima semana, é uma viagem do Parlamento Latino-Americano. O senador Pizarro, da Argentina, a deputada Beatriz, presidente do Parlamento Latino, da Argentina. O senador Pelais, da Colômbia, eu e o deputado Costa Riqueno. Nós iremos fazer uma avaliação do Plano Colômbia para o Parlamento Latino. Agora, pela minha viagem anterior e por tudo que eu tenho lido, o que é que eu percebo? Tem dois obstáculos grandes à paz na Colômbia. O governo acha que a paz é inevitável porque não consegue derrotar a guerrilha. E a guerrilha também sabe que é difícil uma vitória militar sobre o governo. Então, estariam dadas as condições para a paz. O que é que impede a paz? Eu creio que é a intervenção americana e os paramilitares. Os paramilitares são tolerados e indiretamente fazem o papel que o Exército fazia pouco tempo atrás. Agora, ele não pode fazer violações bárbaras dos direitos humanos. Então, os paramilitares fazem, usufruindo da impunidade completa em que atuam. Esses são os nós. Isso que impede. A sociedade civil desesperadamente precisa da paz, porque ela está entre dois povos. E ela é a mais vulnerável, digamos, à violência presente no cotidiano, 24 horas por dia da Colômbia. Os guerrilheiros têm armas para se determir. Mas a sociedade civil não tem. Ela tem uma Assembleia Permanente pela Paz, com a qual nos reuniremos. São mais de mil entidades, todo o país, que quer também ser parte do processo, que quer entrar no processo de negociação. Não quer que seja só entre a guerrilha e o governo. É ela própria da sua opinião sobre que Colômbia ela quer e que paz. Finalmente, no próximo bloco, vamos perguntar ao deputado Neymar Miranda qual é a pauta da luta pelos direitos humanos este ano no Brasil.